MAPIS Pode entrar, se está à vontade. Qual é o seu nome? MAPIS Vou pedir para você ficar bem à vontade. MAPIS Tudo bem com você, Marcos? Tudo bem. Está gostando? Ótimo. Por mais 50, a gente pode ter um final feliz. Você quer? Espera só um minutinho. Ele quer o final feliz. Não é possível, não é possível. O que você está fazendo, Mariana? Que bom? Ai, que bom. Quer ter um final feliz? Por 50? Mas eu sou casada, né, Luana? É que não é, Luana, é só você não sabe ter um final feliz, você nunca fez. Ó, você faz o espaço, né? Ele quer o final feliz. Ai, ai, tá. E aí, Mariana, você está feliz? Isso é o final feliz, que bom que você gostou. Eu estou desesperado. Tá bom. Com mais cinquentinha, a gente pode ter um final feliz. Você quer? Só 50. Só um minutinho, tá? Pode ser, tá? Só um minutinho. Ele quer o final feliz. Coitado do rapaz. Você está gostando, Luana? Não, não, não. Não, não, não. Muito bom. Eu senti muito calor hoje. Olha, por mais cinquenta, a gente pode ter um final feliz. Você quer? É, amor. Tchau. Ele quer o final feliz. Qual é o teu nome? Marcos. Ah, Marcos. Eu vou pedir para você aqui, então, pra você ficar bem à vontade. Bem corpo a corpo essa massagem, né? É, bem corpo a corpo. Você gosta? Complicado, né? A gente podia alimentar um pouco mais, né? Você acha? Você gosta? Quer esquentar mais? Cada vez mais quente, né? Tá quente por não ir, né? Não é quente, mas não tá bom. Tem mais de 50. Você não quer ter um final feliz? Mais 50. Quer? Vamos? Só um minutinho, tá? Ele escolheu o final feliz. Ai, a gente volta. E aí, Marcos? Você gostou do final feliz? Bem feliz, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.